Fala galerinha, seja bem-vindo aqui a mais um compilado do meu canal, dessa vez o compilado do vídeo que é mais famoso, mais bombado que o pessoal mais gosta aqui no canal, que é o vídeo da avó. Quem aí não ama o vídeo da avó? Quando a minha mãe me bate na casa da minha avó, gente, sério, é o quadro mais estourado que eu já fiz na minha vida, todo mundo ama. Quem ama, já deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês gostam mesmo ou não, hein? Então, ó, tem um compilado, assiste até o final, deixa um comentário que eu vou estar de olho em todos os comentários e no final desse vídeo eu deixei, ó, um easter egg, uma mensagem ali. E quem assiste até o final, deixa nos comentários o que eu vou falar no final, hein? Beleza? Deixa um like, compartilha, se você é novo no canal, se inscreve e é isso, bora assistir mais um compilado do Vitor Art. Não, não, volta aqui, seu peste dos inferno. Não, mãe, não, não foi culpa minha, para, por favor. Depois que faz a roupa não é mais... Obrigado, vó. Toma, fi, bate uma. Bate outra. Essa daqui já era. Bora entrar para comer um bolinho que a bofó acabou de fazer? Isso é para você aprender a nunca mais me responder. Não rela a mão nele, ordinária. Passa para cá, fi. Toma, fi, taca um. Quando eu te pegar, moleque, quieta, rapariga, taca o outro, fi. Vamos, passa para dentro, fi, vamos comer um bolinho. A gente conversa em casa. Olha, moleque, passa para dentro antes que eu te pego no meio. Bom, já estou entrando, ó, fi. Pronto, entrei, quer mais o quê? Não fala assim que me cansa, sou só as pinga. Eu já te avisei para não relar a mão nele na minha casa. Passa para cá, fi. Isso vai durar quanto tempo? Um três dias só. Bora comer um bolinho que a bofó acabou de fazer? Adios, mamãe. Vem. Ai, agora que a mamãe morreu, essa casa é nossa. Nossa, mas essa casa está caindo nos pedaços. Não fala assim da casa da bovó. Grita, espernia, que ela não está mais aqui para te defender. Ai, você está um satisfatório. Achou que só porque eu tinha morrido não ia defender mais meu netinho? Ordinária. Obrigado, vovó. Dá uma, fi. Agora entra, abre a geladeira que tem um bolinho escondido que a vovó deixou para você, tá bom? Tá bom. Ordinária. Mas que merda, mal chega na casa da sua vovó que está comendo bolo. Tu não tem casa para comer não. Fala e não aprende, meu Deus. Ih, vó, isso daí é pior que uma porta. Não bate no meu netinho perto de mim. Malcriada. Coisa ruim. Eu falei para não relar a mão nela. Tirou do meu descanso, estava tão quentinho onde eu estava. Voltou do inferno só para atormentar meu anjinho. Neordinária. Tem uma bovinha de aia aí, fi? Duas horas depois. Orra, meu garoto animada. Tudo culpa do seu pai, aquele traste do Adão. Ei, mocinho. Por acaso você viu um pé de maçã por aqui? Ah, não, tá. Tudo bem. E uma cobra que fala? Não? Ah, não. Tudo bem. Obrigada. Eu estou cansada de ser humilhada pela minha mãe. De toda vez que eu for corrigir o meu filho, ela me bater. E só existe uma forma de acabar com isso. Ai, o que eu fiz agora? Meu netinho. Oh, me bateu sem eu ter feito nada, cara. Não rela no meu netinho. Não, não, não. Espera, mamãe. Conheçam agora o mais novo membro da família. Oxi, como assim tu estava grávida e não contou para ninguém? Achei que tu tinha engordado. Peraí, inclusive ainda está gorda ainda. Ai, que gracinha, meu netinho. Vovó, ela vai me bater, vovó. Cadê o nenê da vovó? Repete. Ordinária, fala. Comeu um bolinho que a vovó acabou de fazer, vovó. Vovó? Quais são suas últimas palavras? Ordinária. Meu netinho precisa de mim. Senhora, a senhora não pagou. Segura o exato. Grita, esperneia que a vovó não está em casa para te ajudar. Estou chegando, meu netinho. Papai? Ordinária. Socorro. Vamos, Vim, passa para dentro. Bora comer um bolinho que a vovó acabou de fazer. Deixa esse estraxa aí no chão. Ai, é tão bom fazer isso sem preocupação. Ai. Olha o aviãozinho. Ai, que inferno. Agora ela pode me bater tranquila. Minha vó não está nem aí para mim mais. Peraí, eu tive uma ideia. Se fosse a minha vó por parte de pai, ela já estaria me defendendo. A ordinária da tua avó faz isso daqui? Ataque duplo. E isso daqui? Ela faz? Uau. Por isso que você é a minha preferida. E uma espada de São Miguel poderosa igual a minha. Ela tem? Quem é a maior alguém? Rainha. Eu quero mais, eu quero mais. Passa para dentro, filho. Bora comer um bolinho. Antes que ele esfria. Bom. Vamos. Eu quero mais um pedaço de bolo. Não. Sossega. Já comeu três pedaços onde já se viu? Vem na casa dos outros para ficar comendo tudo? Falta comer as paredes da casa. Ó, da próxima você não vem. Eu venho sozinho. Eu te odeio, você não deixa fazer nada. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Ah, então é assim que você cuida do meu neto? Mas que falta de elegância. Olha, do meu filho eu cuido... Respeite os mais velhos, moça. Só eu posso relar na minha filha. Arrasou, mamãe. Ordinária. Eu odeio todos vocês, pobres miseráveis. Vai à mierda. Bora, Fih, comer quantos pedaços de bolo você quiser. Porque foi a vó por cima. Agora você não tem para onde correr. Ô, vó. Ô, merda. Hoje não. Tô chegando, né, Tim? Segura essa véia aí. Sai de perto dele, ordinária. Mas que inferno. Eu não posso bater mais o meu filho em paz. O quê? Droga, droga, droga. Vai, vovó. Até quando eu vou ter que te bater? Para você aprender. Ordinária. Vamos, Fih. Passa para dentro, que eu acabei de fazer um bolinho. Vamos lá comer. Vamos. Tchau, sua mocréia. Quem assistiu aqui até no final, comenta milho verde. Porque eu vou estar de olho em quem comentar milho verde, hein? Até a próxima. E aí